façam o registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 649-2023 em turno único, do qual foi designado como relatora a deputada Bela Gonçalves. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 623-2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que acrescenta o dispositivo na Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 1923, que dispõe sobre as políticas públicas florestal e proteção da biodiversidade no Estado. O projeto retornou a essa comissão para parecer sobre as emendas 1 e 2 apresentadas em plenário. Em reunião anterior, foi apresentado o parecer que conclui pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 3 e pela rejeição da emenda nº 2. A discussão foi adiada em virtude da aprovação de requerimento de diligência de autoria da deputada Bela Gonçalves. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. Continua... Presidente, queria pedir pela ordem. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Pela ordem, presidente. Na última reunião, fizemos um debate sobre como que Minas Gerais tem configurado em rankings de desmatamento da Mata Atlântica, em especial do Cerrado, e a relação disso com a flexibilização ou a baixa fiscalização ambiental. Temos uma situação muito grave em relação à supressão de floresta nativa, em relação à contaminação de rios, inclusive o rio da região do nobre deputado Carlos Arantes, que é o rio Liso, ele é o rio hoje classificado como de pior qualidade do estado de Minas Gerais. Então, assim, qualquer tipo de flexibilização da legislação que impacte sobre as florestas, sobre os rios, sobre as atividades, ela deve gerar, na nossa opinião, um processo de enrejecimento, fortalecimento da fiscalização, majoração das multas, majoração da punição aos agressores do meio ambiente. não o que o projeto de lei propõe, que é a flexibilização do cumprimento de critérios ambientais e a conversão das multas por crime ambiental em infrações ambientais, em serviços ambientais. até porque, deputados, a gente sabe muito bem que uma floresta como o Cerrado, ele não se regenera do dia para a noite. A Mata Atlântica não se regenera do dia para a noite. Não é assim. Uma floresta plantada, ou uma recuperação ambiental, ela não tem o mesmo impacto da supressão de árvores que estão lá, centenárias, dentro de um espaço. Mesmo assim, o projeto de lei foi baixado em diligência no primeiro turno. E nesse primeiro turno, há mais tempo, só que essa diligência foi apenas para o IEF. O IEF fez uma readequação do projeto e o projeto depois retornou aqui para as comissões. E no que o projeto retorna para as comissões, ao invés de ter sido restrito, ele foi ampliado. A gente vê a ampliação das possibilidades de conversão de multa. Para além das infrações relacionadas à supressão de floresta, também para a picultura, para as águas. Por isso, a diligência que foi feita, ela é insuficiente. A diligência que nós fizemos, ela é uma diligência que abarca o IGAM, abarca a CEMAD, abarca outros órgãos que ainda não foram ouvidos em relação a esse projeto de lei e as suas emendas. Nesse sentido, eu apresento aqui um requerimento de retirada de pauta desse projeto 623 de 2019. Peço que a gente possa apreciar o projeto quando a diligência for respondida. Sobre a mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves, deputada que subscreve no termo do artigo 120, combinado com o artigo 131 do Regimento Interno, que seja retirado de pauta o projeto de lei 623 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Contrário, senhor presidente. Também voto contrário. Gustavo também voto contrário. Só um minutinho. Derrotado. O requerimento. Continua em discussão... Para discutir o projeto, presidente. Para discutir, deputada Bela Gonçalves. Obrigada. Bom, presidente, e também aqui nobre deputado, também Carlos Arantes. A gente compreende que o projeto de lei que foi colocado aqui em tela, ele pode ser benéfico para alguns grupos, como, por exemplo, para os agricultores familiares, para as pessoas que cometem pequenas infrações ambientais. Agora, não pode esse projeto, na nossa opinião, ser aplicado para os grandes infratores de crime ambiental. E, ao expandir o projeto, colocando, para além da questão da supressão da vegetação nativa, também as atividades de apicultura, de contaminação da água, que aí a gente começa a pegar grandes indústrias, pode pegar, inclusive, mineradoras. Esse projeto, ele se torna mais polêmico, muito mais polêmico. A diligência que foi pedida, o informe que nos veio, é que ela foi feita para o IEF, uma vez que o projeto tratava, originalmente, da supressão de vegetação nativa. No entanto, o projeto, depois, ele foi ampliado através das emendas e dos substitutivos, chegando para além das florestas, nessas outras atividades. Por isso, nós tínhamos pedido que essa diligência fosse feita por outros órgãos. Ou seja, a FEAM, que hoje monitora, por exemplo, atividades de barragens e de mineração, ela precisa se manifestar em relação a esse projeto de lei. O IGAM, que acompanha o monitoramento dos rios, e a gente sabe quanto que os rios, inclusive na sua região, deputado, no sudoeste mineiro, têm sofrido. Eu estive recentemente na região, e a gente sabe que os rios que estão categorizados com os piores indicativos estão nessa região. Estava? Melhorou? O Rio Liso? É dos melhores? Quando eu fui lá, a população me informou que ele estava nos piores índices. Então, assim, fiquei um pouco preocupada sobre o impacto da atividade econômica para os rios. A gente sabe que hoje os rios têm sido impactados pela indústria que utiliza químicos, pela mineração, pela agropecuária. A gente tem, por exemplo, a situação de alguns municípios que têm cortiços que vão trabalhar a questão da extração do couro, de vacas e bois, do lado de comunidades. Gerando uma situação insalubre para as comunidades e do lado de rios. Porque todo o dejeto, adivinhando, dessa atividade, que é uma atividade extremamente poluente, ela cai, nesse caso, no Rio Liso. Uma atividade de cortiços que acontece na cidade. Agora, imagina se essa atividade, hoje, extremamente danosa para o rio, vai fazer uma contrapartida ambiental em outra área, sobre outra questão que não necessariamente sobre o rio. construindo, sei lá, a recuperação de uma nascente que não tem, às vezes, o mesmo impacto do que aquela contaminação no rio significa. Como eu mesmo disse, nós temos uma situação bastante gravosa da supressão, hoje, do cerrado. Nós sabemos a relação que o cerrado tem com as secas, a mudança climática e a deterioração da Amazônia. Isso porque a caixa d'água do rio Amazonas e da bacia do rio Amazonas é o cerrado. E nós estamos apresentando, mais uma vez, recordes de destruição do cerrado. Nesse fim de semana, nós vimos, por exemplo, um incêndio criminoso que aconteceu no território geraizeiro, no norte de Minas, onde tem operado a empresa Rio Rancho, que é uma empresa de produção de eucaliptos, que faz uma supressão ali de mata nativa, tem feito supressões de mata nativa, de cerrado, desenfreadamente, combinada com incêndios criminosos. Agora, imagina uma diligência da Semad nesse local, gera uma multa, que, inclusive, são multas baixas, em geral, multas baixas, e aí eles vão falar, não, a gente vai fazer aqui a contrapartida ambiental, plantando árvore, plantando o quê? Eucalipto, plantando algumas árvores de menor valor do que as atividades de cerrado. Nós compreendemos que isso é extremamente polêmico. Nesse sentido, a gente precisa aprimorar o projeto, sabe? Para que as conversões das multas ambientais em serviços ambientais sejam calculadas na mesma proporção do dano ambiental gerado, para que a gente consiga compreender se o que a gente aplica, em termos de legislação, para florestas pode ser estendido para a apicultura e para também contaminação das águas, se as mineradoras podem ser incluídas ou excluídas desse projeto de lei. Eu entendo que ele demanda uma análise mais cuidadosa. Não estou aqui dizendo ou adiantando a forma como nós vamos votar em relação a esse projeto no plenário, mas a gente pretende aprimorar o projeto e, nesse sentido, garantir que a sua aprovação gere proteção para o meio ambiente e proteção também para a sustentabilidade, porque a gente sabe que tem muitos fazendeiros, muitos empresários que têm a preocupação com a sustentabilidade, que, de fato, querem converter multas ambientais em serviços de qualidade para a população. Não estou? Ixi, quebrei. Pronto, já vai. Vamos lá, o computador. Eu sou desastrada, gente, bastante, desde criança. Pronto, está vendo? Eu fui falar bem dos fazendeiros, o copo até quebrou. Estou brincando. A mineração passou no computador. É, a mineração passou no computador. Mas essas são algumas das questões que eu queria colocar. Nesse sentido, presidente, com todo o respeito, eu queria pedir vista ao projeto. É regimental, essa presidência concede vista de 24 horas para a deputada Bela Gonçalves e continua em discussão o projeto de lei. Não há ninguém que se... Discuta. Só para não olhar aqui. Passa a segunda fase da ordem do dia, compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 268, 2015, em turno único, de autoria do deputado Inácio Franck, declaro atividade pública, associação Caminhos da Serra, no município de Gouveia. A relatoria da deputada Bela Gonçalves opina pela aprovação do projeto de lei. Em discussão, projeto, não há oradores inscritos, em certa discussão. Em votação, processo nominal, o projeto de lei salve-emenda. Como vota o deputado Norardino Júnior? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. A Bela vota também? Como vota a deputada Bela Gonçalves? Também. Voto favorável. Eu também voto sim. Aprovado o projeto salve-emenda. Em votação, a emenda do número um, comparecer também pela aprovação. Como vota o deputado Norardino Júnior? Voto sim, presidente. Como vota o Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Bela, vota... Eu voto favorável. Também voto sim. Projeto de lei 3.928-2022, turno único, de autoria da deputada Rosângela Reis, que declara utilidade pública à Arca de Noé, Associação de Proteção Animal, concede no município de Várzea da Palma. Relatora da matéria, deputada Bela Gonçalves, opina pela aprovação da forma original. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos, inserça a discussão. Em votação, projeto de lei em processo nominal. Como vota o deputado Norardino Júnior? Voto sim, presidente. Com voto, deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Com voto, deputada Bela Gonçalves? Voto sim, presidente. Também voto sim, aprovado, projeto de lei. Requerimento número 1878, em turno único, que requer que seja encaminhado à Agência Nacional de Mineração, em Belo Horizonte, pedido de providência para verificação de atuação da empresa Mineração Santa Paulina, no município de Ibirité, Mário Campos. Requerimento 1876, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público Federal, pedido de providências para verificar a atuação da Mineração Santa Paulina, no município de Ibirité, Mário Campos, Sarzedo. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos. Requerimentos para posterior apreciação. Requerimento número 2866, 2023, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer no termo do artigo 103 do Regimento Inter, seja encaminhado à FEAMP de providências para realizar a identificação da sua função fiscalizadora, tendo em vista o crescente ocorrência de mineração ilegal no Estado. Requerimento 2870, 2023, a deputada que subscreve, deputada Beatriz Serqueira, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, e a Polícia Federal pedir providências para garantir o fortalecimento da Diretoria do Meio Ambiente e Polícia Federal. Requerimento 2879, deputado Roberto Andrade, deputado que subscreve, requer no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Minas e Energia para debater a mineração na comunidade Botafogo, no município de Ouro Preto. Requerimento de comissão número 2901, deputada Lohana, a deputada que subscreve, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado a FEAM e Belo Horizonte para pedir providências para que seja realizado estudo específico de qualidade do ar na região do empreendimento São Jorge Siderúrgica, no município de Itatiaio Sul, requerimento de comissão 2902-2023. Deputada Lohana, a deputada que subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedindo informação sobre o empreendimento São Jorge Siderúrgica, no município de Itatiaio Sul. Requerimento de comissão 2904-2023. Deputado e deputada que subscrevem, Noraldino Júnior e Lohana, que sejam realizada audiência público conjunta com a Comissão de Esporte, Lazeiro e Juventude para debater a relevância do montanhismo para Minas Gerais e a importância do projeto de lei 1465-2020, que dispõe sobre a política estadual do incentivo ao montanhismo. Requerimento de comissão 2907. Deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado a SEMAD, a Companhia Militar do Meio Ambiente, em Gromogol, substanciado à Polícia Federal de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal, pedindo providências para que investigue a origem de incêndio de grandes proporções que vem tomando o território da comunidade tradicional Gerazeira, próximo ao município de Gromogol. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, 2909. A deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater com a MRS Logística sobre a renovação do contrato de concessão do transporte ferroviário e investimentos em Minas Gerais. São esses requerimentos que essa presidência acaba de receber. Indago os deputados e deputadas se alguma matéria é apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima comissão ordinária e para a reunião extraordinária de amanhã, às 9 horas, para o Assembleia Fiscaliza e para a reunião extraordinária de 1h30, para apreciação do PL 623-2019. Determine a laboratura da ata e encerre os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.